Música 1984, surge em Santa Bárbara uma pequena aparelhagem, seu nome era Ipanema Som Mistério. Meses depois, seu proprietário Raimundo Barbosa, seu mérico, reuniu com seu filho Reginaldo e decidiram juntos mudar o nome da aparelhagem. Desde então, surge a ideia de unir duas palavras para formar o novo nome. Música Estrela. Música Estrela. Estas duas palavras foram escolhidas. Mas não era ainda o que os seus idealizadores queriam. O nome não estava no padrão para gravar as vinhetas. Então, buscaram as mesmas palavras no idioma inglês. Música Estrela. A pronúncia ainda não estava como deveria ficar. Foi então que, definitivamente, seus idealizadores retiraram a letra C da palavra music e uniram o estar. Desde então, formou Música Estrela. Música Estrela. Música Estrela. Agora sim estava tudo pronto. Agora sim estava tudo certo. Musistar começou a sair para fazer as suas primeiras festas em bares, casa de amigos. Enfim, diversos lugares. A ideia deu certo. Seu Raimundo Barbosa, junto com seus filhos com muita dificuldade, trabalharam para que esse empreendimento chegasse até hoje para satisfazer o povo de toda a região. Toda a região. Música Anos se passaram e o Musistar foi crescendo cada vez mais. Música Super Musistar o Destruidor Super Musistar o Som das Estrelas Musistar a Odisseia do Sol Musistar a Fantástica Estrela Mega Estrela Musistar a Odisseia do Sol Musistar Marcante E hoje, Musistar Track Musistar E nossos agradecimentos primeiramente a Deus e todos os que nos ajudaram, direta ou indiretamente. Musistar Brilha a minha estrela Vem pra mim, quero sentir o teu corpo coladinho em mim Teu jeito louco de dançar Que fez me apaixonar Ouvindo o som do Musistar Ouvindo o som do Musistar É o sucesso em todo o Pará DJ Irã E DJ Rilson Tocando todas pra gente se amar Quando eu te vi, me apaixonei Eu fiquei louco pra te amar Naquela festa onde eu te encontrei Meu coração ficou a palpitar Nunca imaginei Nunca imaginei que eu fosse Me apaixonar assim Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim Ouvindo o som do Musistar A estrela do Pará A estrela do Pará Canal Renan Cedes do Pará O consagrado DJ Irã E Rita de Cássia É show Levando a você a melhor música paraense Vem pra mim Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim Teu jeito louco de dançar Que fez me apaixonar Ouvindo o som do Musistar É o sucesso em todo o Pará DJ Irã E DJ Rilson Tocando todas pra gente se amar Quando eu te vi Me apaixonei Me apaixonei Eu fiquei louco pra te amar Naquela festa onde eu te encontrei Meu coração ficou a palpitar Nunca imaginei que eu fosse Me apaixonar assim Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim Ouvindo o som do Musistar A estrela do Pará Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim Teu jeito louco de dançar Que fez me apaixonar A estrela está de volta Ao universo da Universal De Santa Bárbara para o Brasil Musistar O som que o Brasil conhece de verdade Quero dançar contigo até o amanhecer Mas bem agarradinho sou eu e você Um som que toca forte no seu coração DJ Irã comanda e arrasta a multidão Foi essa odisseia que me conquistou É o som de Santa Bárbara que dá o show Junto com o consagrado que é o DJ Irã Ele quem faz a festa pra todo povão Vem com o Musistar Que é muito bom Tocando na batida E no seu coração Musistar é festa É agitação É essa odisseia Do meu coração Agora Banda Isa Show Fazendo você Se apaixonar Se apaixonar Se apaixonar Elbertoni Portugal Elbertoni Portugal O top produtor do Renan Cedes do Pará Quero dançar contigo até o amanhecer Mas bem agarradinho sou eu e você Um som que toca forte no seu coração DJ Irã comanda e arrasta a multidão Foi essa odisseia que me conquistou É o som de Santa Bárbara que dá o show Junto com o consagrado que é o DJ Irã Ele quem faz a festa pra todo povão Vem com o Musistar Que é muito bom Tocando na batida E no seu coração Musistar é festa É agitação É a saúde e freia Do meu coração Renan Costa e Renan Cedes Uma década levando a você alegria Emoção E recordação Renan Cedes Quem não tem história É apagado da memória Vem com o Musistar Que é muito bom Tocando na batida E no seu coração Musistar é festa É agitação É a saúde e freia Do meu coração Vem com o Musistar Que é muito bom Tocando na batida E no seu coração Musistar é festa É agitação É a saúde e freia Do meu coração Parabéns família Musistar O povo de Santa Bárbara Agradece Nós o céu do sol É o povo O céu com você E o Musistar 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 E pra você O som que comanda Em Santa Bárbara Produce o som ao vivo Sim Musistar Marcante Viajei no teu olhar No teu corpo No teu jeito de falar Pois eu me apaixonar E ao som do Musistar A noite fica tão linda Vou dançar só pra você No meu corpo se perder De fora de sete Do seu tento Só de sete do sol Eu vou dançar com você E o Musistar Que é um sonor De sete do sol Eu vou dançar com você E o pusistar Vou fazer você dançar Cantar com emoção Na magia da canção Envolver seu coração É a canção que está no ar É um fruto sensual Você já vai detonar E o DJ vai comandar Um na hora do céu do som Eu vou dançar com você E você já é a canção Um na hora do céu do som Eu vou dançar com você E o Muziça Demais A Rainha das Aparelhagens Seleção Renan CDs do Pará Volume 1 E o Muziça E o Muziça Vou fazer você dançar Cantar com emoção Na magia da canção Envolver seu coração É a canção que está no ar É um fruto sensual Você já vai detonar E o DJ vai comandar Um na hora do céu do som Eu vou dançar com você E o Muziça é a canção Um na hora do céu do som Eu vou dançar com você E o Muziça E o Muziça Demais Simbora A Rainha das Aparelhagens Vem dançar Vem curtir como o Muziça Aonde o céu do som É você Simbora vem dançar Banda Fruto sensual A Mega Estrela do Pará Muziça Só faz muito tempo Que você não liga mais E meu coração Sofrendo em dor Muziça A minha alegria Era te ter ao meu lado Por favor não deixe eu aqui amor Volte logo pra mim Meu amor é você Não me deixe aqui Sofrendo Eu te amo princesa Dona do meu coração Eu aqui sem você Era só amigo Vem logo me amar Ouvindo o Somos Estar Com DJ Irã E DJ Júnior O consagrado DJ Irã O Fantástico É show É show É show Papai Bonita Renan Cedez do Pará A nossa alegria É fazer a sua alegria Muziça Só faz muito tempo Que você não liga mais E meu coração Sofrendo em dor A minha alegria A minha alegria Era te ter ao meu lado Por favor não deixe eu aqui amor Volte logo pra mim Meu amor é você Não me deixe aqui Sofrendo Eu te amo princesa Dona do meu coração Eu aqui sem você Eu aqui sem você É só amigo Vem logo me amar Ouvindo o Somos Estar Com DJ Irã E DJ Júnior Volte logo pra mim Meu amor é você Não me deixe aqui Sofrendo Eu te amo Eu te amo Princesa Dona do meu coração Eu aqui sem você É só amigo Perdão amor Perdão Eu te amo Te amo Te amo Te amo Onde você Nos Star Trek Esse tem nome Esse tem história Esse o Brasil conhece Oh meu amor Só quero você Quero te amar Ouvindo o Somos Estar Você é o amor da minha vida E eu te quero aqui querida E agora você voltou Quero te amar Quero te beijar E nos seus braços Quero estar Não quero perder Nenhum momento Amor Com você Quero ser só E você pra mim Amor O meu coração Está feliz Pois é você Que eu sempre quis Vem amor Vamos dançar Ouvir o som do Luz está DJ Irã E DJ Júnior Vão tocar Nossa canção Aqui no mundo Está Dali Renan DJ Irã O consagrado do Brasil DJ Irã Você é o amor da minha vida E eu te quero aqui querida E agora você voltou Quero te amar Quero te beijar E nos seus braços Quero estar Não quero perder Nenhum momento Amor Com você Quero ser só E você pra mim Amor O meu coração Está feliz Pois é você Que eu sempre quis Vem amor Vamos dançar Ouvir o som do Luz está DJ Irã E DJ Júnior Vão tocar Nossa canção Aqui no mundo Está Aqui no mundo Está DJ Irã E DJ Júnior Vão tocar Nossa canção Aqui no mundo Está DJ Irã E DJ Júnior Vão tocar Nossa canção Aqui no mundo Está A consagração para esse No ar Muzi Star Muzi Star E de repente eu vejo Aquele som chegar E de repente eu ouço música no ar Muzi Star Sua voz nos meus ouvidos Vem do Muzi Star Me faz perder o juízo Mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos Marca minha vida Tocando suavemente Tocando suavemente Tocando suavemente Tocando suavemente O som nos está Que pelo corpo inteiro Eu sinto a sua voz DJ Irã tocando os sucessos só pra nós Sua voz nos meus ouvidos me faz delirar Me faz perder o juízo, mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos, marca minha vida Tocando suavemente, tocando suavemente Somos está E pelo corpo inteiro, eu sinto a sua voz DJ Irã tocando os sucessos só pra nós Sua voz nos meus ouvidos me faz delirar Me faz perder o juízo, mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos, marca minha vida Tocando suavemente, tocando suavemente Somos está É o Fuzi está fazendo você se apaixonar Eu somos está Pra você se apaixonar Somos está Seja bem-vindo à melhor seleção musical do Pará Musista Marcante Seus lindos lábios Me fazem delirar Eu fico louco por ti Quando você fica a sussurrar Me convidando Pra sair, curtir e dançar Com a odisseia do som Nos fazendo viajar É com você que eu quero estar Meu grande amor Me encantei Me apaixonei Ao ver você dançar O som do música está DJ Irã E DJ Rio sua comanda É embalar O nosso amor Com as melhores canções Eles dão um show DJ Irã É que vai nos emocionar Com o melhor som Que a música está Harrison Menos E banda pintos Amora Renan Costa E Renan Cedez Detonando no Pará Seus lindos lábios Me fazem delirar Eu fico louco por ti Quando você fica a sussurrar Me convidando Pra sair, curtir e dançar Com a odisseia do som Nos fazendo viajar É com você que eu quero estar Meu grande amor Me encantei Me apaixonei Ao ver você dançar O som do música está DJ Irã E DJ Rio sua comanda É embalar O nosso amor Com as melhores canções Eles dão um show DJ Irã É que vai nos emocionar A consagração para ensinar O melhor som do música 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 Onde está Música 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 Júnior Show O laboratório do sucesso De Santa Isabel Música Música Faz um Música Música O seu amor me faz mal Vai consumindo Me ferindo Sem notar amor Tudo sempre tem um final Seu amor me faz mal Vou resistindo E sentindo Sem notar amor Vai me perder Se parar pra saber quem sou Vai saber sou seu grande amor Não se ligou Tem na mão a chave Então meu coração E eu posso estar A nossa história irá contar Não se ligou Tô sofrendo Mas querendo seu amor E eu posso estar A estrela do Pará A brilhar Vem amar Música 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 Tento sair pra te esquecer TJ Júnior E faz lembrar TJ Júnior E faz O seu amor me faz mal Tô resistindo E sentindo Sem notar amor Não se ligou Tem na mão a chave do meu coração E eu posso estar A nossa história irá contar Não se ligou, tô sofrendo mas querendo seu amor E o mundo está, a estrela do Pará A brilhar, vem amar Banda Aveli Júnior Show, o laboratório do sucesso de Santa Isabel Renan CDs, o som do norte, o som da Amazônia, o som do Pará O seu amor me faz mal Vai consumindo, me ferindo Se notar amor, tudo sempre tem final Seu amor me faz mal Vou resistindo, me sentindo Se notar amor, vai me perder Se parar pra saber quem sou Vai saber sou seu grande amor Não se ligou, tem na mão a chave do meu coração E o mundo está, a nossa história irá contar Não se ligou, tô sofrendo mas querendo seu amor E o mundo está, a estrela do Pará A brilhar, vem me amar Vem, vem, vem Pra festa com luz estás marcante Odisseia do Sul Vem, minha Odisseia do Sul Eu vou onde você quiser me levar Amor, viajo muito além da canção Descobrindo os segredos do seu coração Vem, minha Odisseia do Sul Eu vou onde você quiser me levar, amor Viajo muito além da canção Descobrindo os segredos do seu coração Mega estrela, luz está, a odisseia do som Mega estrela, luz está, a odisseia do som E o consagrado de Jeirã, que faz o povo se balançar Com sua nova estrutura, esse é o novo luz está Mega estrela, luz está, a odisseia do som 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 Viviane Batideirão Sucesso DJ Betinho Isavelense Renan Costa É Renan Cidez do Paranormal Toca o seu estilo Toca você Vem, minha odisseia do som Eu vou, onde você quiser me levar Amor, viajo muito além da canção Descobrindo os segredos do seu coração Vem, minha odisseia do som Eu vou, onde você quiser me levar Amor, viajo muito além da canção Descobrindo os segredos do seu coração Mega Estrela, Muzistar A Odisseia do Som Mega Estrela, Muzistar A Odisseia do Som Consagrado DJ Irã Que faz o povo se balançar Com sua nova estrutura Esse é o nosso Odistar Mega Estrela, Muzistar A Odisseia do Som Ei, galera, vamos dançar Esse som é muito louco Quem chegou pra arrepiar É o DJ Irã Botando pra ferver Nesse ritmo gostoso Ele vai te envolver Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai te envolver Tançando com emoção Vamos nessa, meu irmão Esse som é muito louco É Muzistar, minha paixão DJ Irã que vai cantar DJ Júnior vai tocar Essa estrela brilha forte No Brasil e no Pará Vinte e três anos fazendo você dançar Faz o M, minha gente O M de Muzistar Aparelhagem do Brasil Que a Globo apresentou Esse é o Muzistar Que agita e faz o show Show, show Joga a mão pra cima Faz o M dar um grito Joga a mão pra cima Faz o M dar um grito Vem no caqueado E vai descendo até embaixo Vem no caqueado E vai descendo até embaixo O consagrado DJ Irã Rita de Cárcia Fantástico Ei, galera Vamos dançar Esse som é muito louco Que chegou pra arrepiar É o DJ Irã Botando pra ferver Nesse ritmo gostoso Que vai te envolver Vai, 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 vai te envolver Dançando com emoção Vamos nessa, meu irmão Esse som é muito louco É o Muzistar, minha paixão DJ Irã que vai cantar DJ Júnior vai tocar Essa estrela brilha forte No Brasil e no Pará Banda Star Music Come on! Moose Star! Ah, meu brother! Isto é mais do que um som! Isto é entretenimento digital! Isto é Moose Star! Lembra dos momentos lindos que passamos numa noite de amor? Moose Star Trek! Hoje olhei para o céu, lembrei de você! As estrelas formavam seu nome nesta linda noite de luar! E eu aqui ouvindo o Somos Star! Vem, meu amor! Sem você nada sou! Vamos amar! Ouvindo o Somos Star! DJ Irã e DJ Júnior vão tocar! Vem, meu amor! Sem você nada sou! Vamos amar! Ouvindo o Somos Star! DJ Irã e DJ Júnior vão tocar! Banda Star Music, a estrela do leite! Vamos amar! Ouvindo o Somos Musíacher e a estrela até a outra! Vem, meus amor! Por que você mudou, me deixou sozinho aqui, sem ter você? Não esqueça o que passou, por favor volte pra mim, não me deixe assim Quero te amar pra sempre, ser seu eterno namorado, ouvindo as canções do musista De Irã e de Junho vão tocando pra você Eu vou curtindo o musista, que é a estrela do Pará De De Irã e de Junho vão tocando pra você Renan Costa Banda Star Newsers, a estrela do Nerd Aqui está o novo Musistar, chegou para detonar geral Musistar 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 Amor De Irã e de Junho vão tocando pra você Sem parar Banda 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 Desejo proibido Banda Desejo proibido A inovação do Melody Renan Costa Desejo proibido Produzindo os melhores CDs do Pará Amor Amor O que fiz pra merecer? Não consigo entender Por que fez isso comigo? Não sou o que você imaginou Se não sigo pra você O salive pra viver Amor, o que fiz pra merecer Não consigo entender o que fez em ser comigo Não sou o que você imaginou E não sigo pra você, só livre pra viver O seu amor, vá viver Seja o que for, vá viver Todo mundo está, aí sei lá, tô fora O seu amor, vá viver Seja o que for, vá viver Todo mundo está, aí sei lá, tô fora O seu amor, vá viver Seja o que for, vá viver Sou a piranha do banheiro, adoro o DJ Se boto pra quebrar Vem, vem, pra festa com música, estás marcante Eu sou a piranha do banheiro Eu sou a piranha do banheiro Track é meu, track é meu, track é meu, track é meu, track Sou a piranha do banheiro, adoro o DJ Que toca no mundo está Sou a piranha do banheiro, adoro o banheiro Se boto pra quebrar Eu sou a piranha Eu sou a piranha do banheiro Bufalo, meu bufalo, meu bufalo Bufalo, meu bufalo, meu bufalo Eu sou a piranha do banheiro 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 Banda Elite do Melody O laboratório do sucesso De Santa Isabel para todo o Pará DJ Júnior Show DJ Arthur do Estúdio RS Produções Sou a piranha do banheiro Adoro o DJ que toca no mundo está Eu sou a piranha do banheiro Eu sou a piranha do banheiro A sensação das vagantes do Pará Está no ar A mega estrela do Pará Hoje não sei que bicho vai dar Só quero é curtir o consagrado musista Hoje não sei que bicho vai dar Só quero é curtir o consagrado musista DJ Iran DJ Irã O consagrado do Brasil O DJ que reagita que o povo aplaudiu E o DJ Lailson Sacode a galera Toca tudo do Pará Fazendo a festa Chegando, chegando, chegando na pressão O sagrado musista está de volta pro povão O tamanho não diz nada O que importa é a referência musical Vai dar certo, senão não vai prestar Faz o WEMI! Prodoutora Matrix de Vigia Eu vou dançar contigo até o show raiar Com o sagrado num dum todo mundo vai dançar Eu vou dançar contigo até o show raiar Com o sagrado num dum todo mundo vai dançar Na onda do treque junto ao dedinho pra cima O meu treque é o novo musista Na onda do treque junto ao dedinho pra cima O meu treque é o novo musista Essa dança comigo sai pelo um dum A nova onda do barato chegou pra arrebentar Essa dança comigo sai pelo um dum O musista do treque todo mundo vai dançar Roda 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 Do novo musistar A tradição de som do Pará Ah, treque, 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 treque Muzis para treque Ah, treque, 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 treque Muzis para treque Banda, Danibã É DJ Rotot por Produções É um novo passinho pra galera se amarrar Ele é muito maneiro, qualquer um pode dançar É a revelação do consagrado de Irã Se você aprender, o Muzis para que vai tocar Onde ele chega, esse passinho já estourou Manda talibã de Irã, força gol Mas preste atenção que agora vou ensinar Passinho, moça está treque Pra você também mandar Ah, treque, 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 treque Moça está treque Ah, treque, 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 treque Moça está treque Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro Lutelofo HD, quero ver o baile todo Lutelofo HD, quero ver o baile todo Lutelofo HD Ah, treque, 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 treque Moça está treque Ah, treque, 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 treque Moça está treque Onde ele chega, seu Moça está treque Eu fico dançando quando ouço a Odisseia tocar DJs, Irã e Edvão vão detonar Nas batidas dos sucessos você vai dançar A beleza desse som você vai se amarrar Quando eu chego na festa do Somosista Fico cheia de emoção e começo a dançar Com esse som que é sucesso em todo lugar O DJ que agita e faz você dançar Musi Star Trek, ligando você ao futuro Ei, faz um M pra mim Na Odisseia Musi Star Eu fico dançando quando ouço a Odisseia tocar DJs, Irã e Edvão vão detonar Nas batidas dos sucessos você vai dançar A beleza desse som você vai se amarrar Quando eu chego na festa do Somosista Fico cheia de emoção e começo a dançar Com esse som que é sucesso em todo lugar O DJ que agita e faz você dançar DJs, Irã e Edvão vão detonar Eu fico dançando quando ouço a Odisseia tocar DJs, Irã e Edvão vão detonar Nas batidas dos sucessos você vai dançar A beleza desse som você vai se amarrar Quando eu chego na festa do Somosista Fico cheia de emoção e começo a dançar Com esse som que é sucesso em todo lugar O DJ que agita e faz você dançar DJs, Irã e Edvão vão detonar Na Odisseia DJs, Irã e Edvão vão detonar Nauticéia Didierang Musista O show vai começar, a galera vai vibrar A didierang já chegou, pra fazer você dançar O DJ consagrado do estado do Pará Faz o show, faz a festa, a noticéia, a musista Musista O show vai começar, a galera vai vibrar DJ onde já chegou, pra fazer você dançar O DJ consagrado do estado do Pará Faz o show, faz a festa, a Odisseia Muzistar O representante das aparelhagens da área metropolitana Em todo o Brasil Novo Muzistar Track Você que tá dançando, você que tá ouvindo Esse sonho tá pesado, é sinta só, meu amigo Ele é de Santa Bárbara, chegou para ficar O som do Muzistar, a Odisseia do Pará Vem curtir, vem dançar Com a Média Azul que faz o show em todo o estado do Pará Ele é considerado e você vai se apaixonar DJ onde comanda a Odisseia do Pará A Odisseia do Pará Ok, vamos fazer isso O show vai começar, a galera vai vibrar DJ onde já chegou, pra fazer você dançar O DJ consagrado do estado do Pará Faz o show, faz a festa, a Odisseia Muzistar Renan Cedês de Vila Campinense A história passa por aqui Você que tá dançando, você que tá ouvindo Esse sonho tá pesado, é sinta só, meu amigo Ele é de Santa Bárbara, chegou para ficar O som do Muzistar, a Odisseia do Pará Vem curtir, vem dançar O Média Azul que faz o show em todo o estado do Pará Ele é considerado e você vai se apaixonar DJ onde comanda a Odisseia do Pará Vem, vem, vem Vem, 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 vrij Vem, vem curtir Vem dançar O Média Azul que faz o show Em todo o estado do Pará Ele é considerado e você vai se apaixonar DJ onde comanda a Odisseia do Pará Ah, miserável Ok, vamos fazer isso Tchau, tchau. Vem nessa, vem comigo, agitar e balançar Na festa dos fã-clubs, da Odisseia Musi Star Vamos lá, galera esperta, arrepia pra valer É o DJ Irã que manda todas pra você Musi Star Musi Star, 36 anos de muitas emoções É o som que contagia a galera no salão Tocando a noite inteira, agitando a multidão O melhor tá que não brega, só aqui você vai ter Na festa dos fã-clubs, todas ando pra valer Vem conquistadores, gaviões acorrentados Papagelo, Odisseia, isso é o maior barato Vem conquistadores, gaviões acorrentados Papagelo, Odisseia, isso é o maior barato Vem conquistadores, gaviões acorrentados Papagelo, Odisseia, isso é o maior barato É, é, essa é mais uma Dom DJ Irã, agora é o tal Que aviões da Odisseia As taradinhas da Odisseia A correnta dos da Odisseia Papaxelo da Odisseia Eternamente Odisseia Sem frio da Odisseia E todo mundo na Odisseia É a avarelhagem que conquistou o Pará E o Brasil inteiro Eternamente Odisseia Conquistadores da Odisseia Caviões da Odisseia As taradinhas da Odisseia Sem frio da Odisseia Papaxelo da Odisseia A correnta dos da Odisseia E todo mundo na Odisseia Venha nessa, vem comigo agitar e balançar Na festa dos fã-clubs da Odisseia Muzi está, vamos lá galera esperta Arrepia pra valer É o DJ Irã que manda todas pra você Renan Costa E Renan Cedês do Pará Só toca música massa É um som que contagia A galera no salão Tocando a noite inteira Ajeitando a multidão O melhor tá que não brega Só aqui você vai ter Na festa dos fã-clubs Estão dançando pra valer Vem conquistadores Caviões acorrentados Papagelo do Odisseia Isso é o maior barato Vem conquistadores Caviões acorregados Papagelo do Odisseia Isso é o maior barato Vem conquistadores Caviões acorrentados Papagelo do Odisseia Isso é o maior barato Caviões da Odisseia As taradinhas do Odisseia Acorrentados do Odisseia Papagelo do Odisseia E todo mundo na Odisseia Caviões da Odisseia As taradinhas do Odisseia Acorrentados do Odisseia Papagelo do Odisseia Eternamente Odisseia Um novo Muzistar Uma aparelhagem de tradição História A nova geração em tecnologia Chegou Muzistar Alô galera se prepare pra dançar Com o melhor som que chegou para ficar E é o show da Odisseia Muzistar DJ Irã Ele bota pra quebrar Você aí que tá no meio do salão Curtindo o som que é por agitação E os fãs clubes dando a festa no salão E todo mundo tá curtindo de montão Ei galera esperta vem comigo vem dançar Ao som da Odisseia que chegou pra detonar Ei galera esperta vem comigo vem dançar Ao som do Muzistar DJ Irã vem comandar Ei galera esperta vem comigo vem dançar Ao som da Odisseia que chegou pra detonar Ei galera esperta vem comigo vem dançar Ao som do Muzistar DJ Irã vai comandar Renan Costa e Renan Cedez Uma década levando a você Alegria, emoção e recordação É, 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 essa é mais uma do DJ Irã Uhuhu!! DJ Irã ele bota pra quebrar É o melhor DJ do Pará Ele agita e faz você dançar Com a melhor aparelhagem do Pará Alô galera, se prepare pra dançar Com o melhor som que chegou para ficar E é o show da Odisseia Muzistar DJ Irã, ele bota pra quebrar Ah meu brother, isto é mais do que um zó Isto é entretenimento digital Isto é Muzistar A Estrela do Pará A galera vai, vai curtir e dançar Na festa da Odisseia que chegou pra detonar É o DJ Irã, ele bota pra quebrar Mixando na batida e todo mundo quer dançar Muzistar 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 20 anos de sucesso fazendo você dançar Muzistar é o consagrado, esse sonho é de arrasar Quando ele toca a galera pede bis Muzistar é a alegria fazendo você feliz 20 anos de sucesso fazendo você dançar Muzistar é o consagrado, o melhor som do Pará Quando ele toca a galera pede bis DJ Irã e que comande todo mundo tá feliz Essa é mais uma do DJ Irã Uhuhuhu O consagrado DJ Irã Muzistar 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 A Odisseia do Sonho Eu Bertone Portugal O top produtor do Renan Cedês do Pará De Vila Campinense Muzistar A galera vai, vai curtir e dançar Na festa da Odisseia que chegou pra detonar É o DJ Irã, ele bota pra quebrar Mixando na batida e todo mundo quer dançar Quer dançar Quer dançar Come on DJ Come on DJ Come on DJ Vinte anos de sucesso fazendo você dançar Muzistar é o consagrado, esse sonho é de arrasar Quando ele toca a galera pede bis Muzistar é a alegria fazendo você feliz Vinte anos de sucesso fazendo você dançar Muzistar é o consagrado, o melhor som do Pará Quando ele toca a galera pede bis, DJ Irã e que comande todo mundo tá feliz A Estrela do Pará Música A galera gostou, gostou e aprovou Vinte anos da Odisseia, Muzi está até o show Agora vinte anos de sucesso no Pará A estrela chegou, chegou para brilhar Música Ele é de Santa Bárbara e o povo aplaudiu Muzi está de Jairando, Pará para o Brasil O show vai começar, a estrela vai brilhar Vinte anos de sucesso da Odisseia, Muzi está Música DJ Irã, DJ Wilson, tocando sem parar A estrela brilhou e o povo aprovou Muzi está o consagrado, esse som é um show DJ Irã O consagrado do Pará Sem cópias Música A galera gostou, gostou e aprovou Vinte anos da Odisseia, Muzi está até o show Agora vinte anos de sucesso no Pará A estrela chegou, chegou para brilhar Música Ele é de Santa Bárbara e o povo aplaudiu Muzi está de Jairando, Pará para o Brasil O show vai começar, a estrela vai brilhar Vinte anos de sucesso do Odisseia, Muzi está 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 Parabéns família Muzi está O povo de Santa Bárbara agradece Quando eu vou no Muzi está Estrela brilha, forja-se Quero ver você mexer Mexer pensando em mim Quando eu vou no Muzi está Estrela brilha, forja-se Quero ver você mexer Deixe pensando em mim Quando eu vou no Muzi está A estrela do Pará Meu coração bate forte assim É agita e emoção Se acorde a multidão DJ Irã Tão com sucesso pra mim Hoje eu vim pra dançar Com a estrela Muzi está DJ Irã, emoção DJ Pedrinho, agitação No central da periferia Deu um show DJ Irã e Muzi está Que a galera consagrou A estrela brilhou para todo o Brasil Esse é o Muzi está Que chegou pra arrepiar O Fantástico DJ Irã DJ Irã I.M.C. Leleu de Macapá Yeah, yeah Renan Cedeiro Totalmente Diferente Quando eu vou no Muzi está A estrela brilha forte assim Quero ver você mexer Mexer pensando em mim Quando eu vou no Muzi está A estrela brilha forte assim Quero ver você mexer Mexer pensando em mim Quando eu vou no Muzi está A estrela do Pará Meu coração bate forte assim É agita e emoção Se acorde a multidão DJ Irã Tão com sucesso pra mim Hoje eu vim pra dançar Com a estrela Muzi está DJ Irã Emoção DJ Pedrinho Agitação No central da periferia Deu um show DJ Irã E Muzi está Que a galera consagrou A estrela brilha Pra você que é super exigente Muzi está Está de volta Vem sentir O brilho da estrela Que ilumina em todo lugar Ele também está no novo Muzi está Hoje eu quero sair É minha vida sorrir Não quero mais sentir solidão Vou procurar um lugar Onde eu possa brilhar E distrair o meu coração Eu vejo uma estrela a brilhar no céu Eu vou seguir o rastro seu Sei que ela vai me mostrar Um novo mundo, um novo lugar A fantástica de séria já iniciou Eu vou me aventurar porque A minha estrela vai ficar Brilhando lá do alto sempre a me iluminar Ela eu vou brilhar porque Eu sou a estrela Esse é o brilho do Pará A estrela Muzi está Esse é o brilho do Pará A estrela Muzi está Aqui no show Agora que eu senti Meu coração a vibrar Eu sou uma estrela também E do Pará pro Brasil Eu quero me revelar No mundo inteiro eu também vou brilhar Eu vejo uma estrela a brilhar no céu Eu vou seguir o rastro seu Sei que ela vai me mostrar Um novo rumo, um novo lugar A fantástica de séria já iniciou Vou me aventurar porque A minha estrela vai ficar Brilhando lá do alto sempre a me iluminar Com ela eu vou brilhar porque Eu sou a estrela Vem com a estrela do Pará O fantástico a brilhar Vem com a estrela do Pará O fantástico a brilhar É Muzi está A estrela é Muzi está Brilha em todo lugar No Brasil e no Pará É Muzi está Tecno show que vai tocar As estrelas do Pará Tecno show e Muzi está Tecno show A mega estrela do Pará A mega estrela do Pará This is a dangerous group Is it Groups that we're dealing with now Reporting district Division plus Master E I'll give you pleasure Hummm I can't feel no better Infectious MusiStat! Se liga na batida, se liga nesse som A festa está rolando, o embalo é muito bom Vamos nessa gatinha, vem logo pro salão E nossa com MusiStat, esse som é muito bom Aparelhagem do Pará que a Globo apresentou No programa do Fantástico, MusiStat é um show Agora conhecido em todo o Brasil MusiStat, o consagrado, esse som é respeitado No batidão do MusiStat, agora eu vou dançar DJ Irã de J. Pedrinho, agora eu vou cantar Eles são considerados em todo o Brasil DJ Irã de J. Pedrinho, do som MusiStat Vamos nessa minha gente, vem logo conhecer O batidão do MusiStat, esse som é pra você No Rio de Janeiro e Macapá, ele tocou Esse é o MusiStat, que a Globo consagrou DJ Irã de J. Irã, o melhor da produção, galera DJ Irã de J. Pedrinho, Renan Costa, pode crer This is a dangerous group, is it? Groups that we're dealing with now Reporting District, Division Plus, Master B I'll give you pleasure I can't feel no better Infectious MusiStat Se liga na batida, se liga nesse som A festa está rolando, o embalo é muito bom Vamos nessa gatinha, vem logo pro salão E na saco o MusiStat, esse som é muito bom Música Essa nova onda que acaba de chegar DJ Irã, DJ Irã, DJ Irã, eles botam pra quebrar Essa nova onda que acaba de chegar DJ Irã, DJ Irã, eles botam pra quebrar Essa nova onda que chegou pra detonar DJ Irã, DJ Irã, eles botam pra quebrar Essa nova onda que chegou para ficar DJ Irã, DJ Irã, sou comandando o Moos Star De Santa Bárbara para o Brasil, Moos Star O som que o Brasil conhece de verdade Alô galera esperta, se liga meu irmão Estou chegando no pé da sua audicéia do povão Não sou de qualidade, sempre em primeiro lugar DJ Irã, DJ Irã, DJ Irã, detonando no Pará Essa nova onda que chegou pra detonar DJ Irã, DJ Irã, eles botam pra quebrar Essa nova onda que chegou para ficar DJ Irã, DJ Irã, DJ Irã, sou comandando o Moos Star A estrela do Pará que o povo consagrou A audicéia Moos Star já é sucesso, meu amor Essa estrela tá brilhando em todo lugar DJ Irã, DJ Irã, DJ Irã, agitando sem parar O consagrado DJ Irã, DJ Irã, DJ Irã, a melhor produção Essa é a nova onda que chegou pra detonar Didier, em Didier e Suízes botam pra quebrar. Essa é a nova onda que chegou pra ficar Didier, em Didier e Suízes comandando o Movistar. Alô galera, esperta, se liga meu irmão Estou chegando no pé da sua audicéia do povão Um som de qualidade, sinto em primeiro lugar Didier, em Didier e Suízes detonando no Pará Brilha minha estrela! A Estrela do Pará Eu olhei pro céu e vi uma estrela brilhar Era o fantástico musica Com seu comando, estelar Didier, em Didier e Pedrinho, o show vai começar O que o Brasil conhece é o mundo sagrão No estado do Pará, esse som dá um show Alta tecnologia e iluminação É o cenário estelar, vinha ver a reação É o cenário estelar, vinha ver a sensação É o novo mundo estar batendo forte O coração de Didier e Pedrinho, o cenário vão tocar É o novo mundo estar, o cenário estelar Tá gostoso, pode vir dançar É o novo mundo estar, cantando o Pará Agora tá legal, pode balançar Se liga nesse passo que eu vou te ensinar Tem minha volta e gira sem parar Com o novo mundo estar, eu não paro de dançar Eu dança, balança, requer pra menina Faz o paqueado e mexe a cinturina Faz o M, faz o M, faz o M, faz o M, de novo estar Faz o M, faz o M, faz o M, faz o M, de novo estar Banda Píndia E DJ Júlio Marro Branco, Marro Branco, Marro Branco Era o único céu que mais tem no brindar Era o mais um M Agora vem dançar comigo Não vem sentir essa emoção Ele tem dia em Irã Que conquistou seu coração No cenário estelar Minha estrela vai brilhar Vamos nessa juntinho Curtindo o Muzi está Muzi está, Muzi está, Muzi está A estrela do Pará Muzi está, Muzi está, Muzi está A estrela do Pará Muzi está, Muzi está A estrela do Pará A nova geração em tecnologia chegou Muzi está o TREK O sol que o Brasil consagrou No Pará é um show Musi-star é família, Musi-star é amor No comando sempre ele, o fantástico irã Agora com o Dente Pedrinho o negócio ficou bom O fantástico irã, o fantástico irã, o fantástico irã O fantástico irã Quando tem corpo no meu, a gente tá vamo lá Vamos ser feliz, na estrela Musi-star Quando tem corpo no meu, a gente tá vamo lá Vamos ser feliz, na estrela Musi-star Eu vou ser curtido, vamos estar A estrela do meu pará Eu vou ser curtido, no Musi-star A estrela do meu pará O fantástico irã, o DJ que cantou Vamos nessa meu amor, que o show já começou Musi-star, Musi-star, Musi-star A estrela do Pará Musi-star, Musi-star, Musi-star A estrela do Pará DJ Betinho, Isabel Nesse A mais nova consagração do Pará Renan Costa e Renan Cedes, detonando no Pará Agora vem dançar comigo, vem sentir essa emoção O fantástico irã, que conquistou seu coração No cenário estelar, minha estrela vai brilhar Vamos nessa juntinho, curtindo o Musi-star Musi-star, Musi-star, Musi-star A estrela do Pará Musi-star, Musi-star, Musi-star O som que o Brasil consagrou No Pará, ele é um show Musi-star é família, Musi-star é amor No comando sempre ele, o fantástico irã Agora com o DJ Betinho, o negócio ficou vôo A estrela do Pará Musi-star Já faz tanto tempo E você não liga mais E meu coração sofreu A minha alegria Era te ter ao meu lado Por favor não deixe eu aqui, amor Volte logo pra mim Meu amor é você Não me deixe aqui sofrendo Eu te amo, princesa Dona do meu coração Eu aqui sem você é solidão Vem logo me amar Com o vírus somos estar Com o DJ Irã E de junho Volte logo pra mim Meu amor é você Não me deixe aqui sofrendo Eu te amo, princesa Dona do meu coração Eu aqui sem você é solidão Vem logo me amar Ouvir o somos estar Com o DJ Irã E de junho Renan Costa tocando o forrozão Musi-star DJIrã Arroba No forró melode do Pará Para todo o Brasil Já faz tanto tempo E você não liga mais E meu coração sofreu A minha alegria Era te ter ao meu lado Por favor não deixe eu aqui, amor Volte logo pra mim Meu amor é você Não me deixe aqui sofrendo Eu te amo, princesa Dona do meu coração Eu aqui sem você é solidão Vem logo me amar Com o vírus somos estar Com o DJ Irã E de junho Volte logo pra mim Meu amor é você Não me deixe aqui sofrendo Eu te amo, princesa Dona do meu coração Eu aqui sem você é solidão Volte logo pra mim Meu amor é você Meu amor é você Não me deixe aqui sofrendo Smith, Smith, Smith Sá, tipo assim Rúdico Foi tão gostoso Ter você aqui comigo Ter você aqui comigo E eu te quero Te desejo todo dia Como eu te amo Não consigo te esquecer Aqui no Monsista Hoje eu vou te amar Hoje eu vou amar você É trinta e um anos de sucesso É um som que conquistou o parar Monsista Monsista marcantes Confistando os corações E faz você sonhar Hoje eu vou te amar Só quero você Aqui no Monsista Hoje eu vou te amar Só quero você Na odisseia do parar Smith, Smith, Smith Sá, tipo assim Romântico Monsista Se tu te faz Pensa que eu vou ficar chorando Por você Se tu te faz Tchau, tchau Segue teu caminho Que eu vou partir pra outro Tchau, tchau Tchau, tchau Viviane Batidão Desde o colégio Sempre te amei Adorava sair com você E então Que rolou Nosso primeiro beijo Mas me lembrei O nosso sonho acabou Então vai Então vai Eu te avisei Eu vou ficar Como você está Como você está Se tu te faz Pensa que eu vou ficar chorando Por você Se tu te faz Tchau, tchau Segue teu caminho Que eu vou partir pra outro Então vai Então vai Eu te avisei Eu vou ficar Como você está Viviane Batidão DJ Betinho Estabelece Ira Uma das melhores Dijos No Brasil Agora é Renan Cedes do Pará Obrigado Obrigado meu Deus Obrigado Deus Criador do Universo Obrigado O povo do Pará Obrigado Brasil Obrigado